Música Música Meu Deus do céu, eu tava quase morrendo aqui, é que eu tive coragem pra filmar Vou mostrar pra vocês que tudo é capaz, é aquela parada Nunca deixe de fazer aquela coisa que você queira, guys Vá atrás do seu sonho, porque tudo é possível Vocês curtiram, mano? Ter esse ilustrinho e dar de presente esse ano sem nenhuma festa Sem nada, sem nada mesmo Comprar um presente pra mim mesmo, depois de anos batalhando Que foi esse neném aqui Fica aqui com vocês, o meu novo carrinho Ah, eu não gosto do meu empresário, você quer lá como ele fica? Diz que eu roubo 95% dele Ah, esqueça tudo Mariana, hoje eu fiz uma doideira, já sei Pode falar aí que eu tô calmo mesmo, tá tranquilo A idade chega pra todo mundo, 23 anos de calmo É nova moda, né? Sei que eu tô sumindo um pouco do YouTube, mas calma Tava fazendo muita live, muita hora de live, a gente tá milhão Tá onde? Orlando Certo, migão, cotovelo, volta Você tá grande, eu tô com idade, faço balada, esse bagulho de trampo Vários projetos, várias coisas que vai acontecer e eu vou estar mais ativo pra vocês aqui Tô pior que o Boca, acomodado Toda semana eu tô fazendo vídeo, o pai tá trabalhador, rapaziada Hoje o John fez uma loucura, rapaziada E esse dinheiro, dá onde ele tirou isso aí? Eu tô de Corolla 2011, duas portas E John tá com o carro, rapaziada, que vocês vão ver daqui a pouco, rapaziada Eu comprei um carro que eu sonhei há muito tempo atrás de ter Eu acho que o único de eu querer ter, assim, dessa marca Além do que é lá, 3, 4 milhão de dólares, né? É uma parada que é um sonho Em breve vai estar chegando Eu quero ver ele pessoalmente, a gente conversa lá embaixo Aí eu falei pro chat que eu só ia comprar em agosto A galera da Twitch vai brigar comigo Aí, ó, um ponto sem nick, chat Mas ele vai me ajudar a comprar uma também, em breve Ele vai comprar uma com a falsidade do Boca A galera que cresce um monte de cabelo Cês crescem todos os omissas Eu vou passar 15 meses que vem E já não cresceu nenhum pelo Tem o bigode de puta Caralho, minha perna tá cabeluda, hein, viado Caralho, cê disse que não nascia pelo, hein? Só na perna E por que tua perna é toda lascada, viado? Ah, vivências, né? Na comunidade eu caía, caí no bicão de bola, na escada Esse aqui, se puxar a perna desse aqui não tem nada Puxa, só tem cabelo mesmo, porque o resto Criado em apartamento, né? Cadê as vivências? O asiado, a Dilma tá com a testa de Jimmy neutro, ó pra lá, mano Ou a testa de Jimmy neutro? É, Mega Man, era ele que ia procurar Tá com a testa da mãe da Dutra Foda-se O que que o Dutra tá fazendo aqui no Google, ó, foda-se Tô gravando aí pra dizer que ele é um preguiçoso Não, mas ele é um preguiçoso mesmo Filhada p*** Deixa isso aí no vídeo, ele não vai nem perceber Que ele deixou isso no vídeo, pensando que a gente tá reservando, tá ligado? É, perfeito Esse é nosso editor mesmo, entendeu? Vagabundo Ah, John, por que que você não pode ver? Meu editor A gente pede a alteração, ele não quer fazer Aí eu não gosto Não, não estou trabalhando Não estou trabalhando Estou saindo com minha namorada Estou saindo com minha namorada Estou saindo com minha namorada Demite ele Isso aqui é experiência. Esse eu tô sem taxa aí, pô. 10h, o John tem um voo em 7h. Eu acho que vai ficar pra mim esse carro, hein. Mas cadê o carro, mano? Chega logo, eu tô dando pra dar uma volta de Ferrari. John vai embora, não vai ver eu dirigindo. Tô quase puxando meu voo pra mais tarde. Caralho, velho, não vai ver o próprio carro, mano. Ele tá olhando o voo, ele tá olhando o voo. Querendo até mudar o voo pra um pouquinho mais tarde. Eu tô puto. Já vai logo pro aeroporto, né? Mas só esse cara logo tá com ansiedade, mano. Teni, paga uns vídeos pra mim. Pode deixar. Eu vou aproveitar bem. Vou dar o primeiro roleto nela com vocês. Nesse trânsito, eu te vou... Com o capacete aqui, ó. Meu Deus do cu! Eu acho que eu tô no carro, mano. F***! Vocês só vão me ver agora quando eu ver esse carro. Caralho, caralho! John vai cumprir pra p***, viado. Isso é um sonho realizado isso aí, viu? Quem acertar é qual o carro é. Vamo ouvir o coaching dela, velho. É louco, miado. Ai, caralho! Ai! Eu não sei se é um filho da mãe, mano. Receberam o carro antes de mim. Viram tudo antes de mim, o Boca já tirou foto, mandou no grupo, todo mundo sabe o que que é. Cheguei de viagem, BH e eu não vi o carro ainda. Que merda que eu fiz, gente. Que merda. Comprei a Ferrari, caralho. Só vi em filme. Olha só porra, caralho. Que é isso, Brasil? Caralho, Siric pegou duas rodas. Oi, esse que é meu carro mesmo? Não é possível que o negócio desse tá acontecendo. Uma Ferrari, isso é louco. Nossa Senhora, que é isso, mano? Não é possível um bagulho de hoje. E a espécie do carro aqui tá caro, mané. Anotei pra vocês terem a noção, se eu tiver qualquer BO nele, o valor que vai ser. O para-choque da frente custa mais de 68 mil reais. Por favor, não bata esse negócio, Nossa Senhora. Então gostaria de agradecer a Blaze, nosso patrocinador oficial, por estar presente nesse vídeo comigo. Valeu, Blaze. A gente já está junto há mais de dois anos aqui no canal, nosso parceiro mágico. E para-choque de trás, 40 mil reais. E graças a Blaze, nós temos aí, Crash Double Roleta, Depósito por Pix. Só entrar com o meu link, está na descrição pra eu manter essa loucura aqui, né, gente? Que a gasolina também está cara, né? E o farol também, que está custando mais de 15 mil reais. Isso no site que eu vi, tá? Eu acho que se eu for na Ferrari mesmo trocar o farol ou alguma coisa, acredito que vai ser muito mais caro. Porque também tem essa paradinha que limpa aqui, ó, sai água, joga uma espuminha, toda frescura. Então, entre com o meu link na descrição da Blaze, que está patrocinando esse vídeo maravilhoso. Double Crash, Minas Roletas, tem vários pra vocês jogarem. Entra com aquele código, faz aquela boa. Lembrando que Blaze não é investimento e sim é entretenimento. Dá pra você brincar e brinque com muita responsabilidade. Aqui atrás nós temos um flapperzinho, que o meu já até bateu aqui, ó. Tá bem que saindo. 7 mil reais esse negócio aqui. A caixa de câmbio do motor, mais de 100 mil reais. Meu Deus do céu, por favor, gente. Não esqueça de usar aquele meu código. Olha que isso é moral. Alô, Blaze, paga! Maior de 18 apenas nesse site. Pneu, eu sei que é 4 mil pra tropeçar esse pneu aqui, ó. Caraújo... Obrigado, Caraújo, você me mandou um pneu novo. Ele tinha um pneu da 48 dele lá em Londrina, mandou pra cá. Já tá vindo de Correios. Falou, pô, se tem um pneu, tá jogando lá em casa. Ninguém compra um, agora vou ter que achar outro cara que tem só um. Aí eu ganho dois pneus, mente milionária. E por aí a gente vai, né? Vai de boa, vai tranquilo, vai fazendo as cubra e pá, Blaze com nóis. Enfim, valeu pra quem tá no vídeo e continua aí. Ficou anos atrás, 6, 7, quando eu peguei essa câmera no meio da escola. Não achava que você estaria aqui hoje, não, mano. Eu peguei um carro, agora tá 0, 0, 0, 0, 10 mil quilômetros. Aí o Driesen, será que gostou? Driesen, tem que gostar não, quem tem gostar sou eu, pô. É a Ferrari, desgraça, que isso? Foda, mano, sério. Obrigado a todo mundo, você que me acompanhou, tá aí curtindo, vendo o conteúdo. Mesmo às vezes você não tão presente, mas, claro, sua vida tem um monte de coisa pra você fazer. Pra trabalhar, cuidar de família, enfim, um monte de coisa. Mas só por eu estar vindo aqui, passando por aqui, eu agradeço, mano, vocês fazem parte da minha jornada, parte da minha vida. Vocês fazem parte desse bichão aqui, ó. Quem diria que a gente chegou, a gente chegou, mano. Vou trocar mais aqui atrás, bom carro de corredor, olha que leque. Ah, é aqui que é buzina. Aí nos lados, não é no meio, mané. Olha lá, ó. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, vai deixando aquele like no canal. Se você não for inscrito, vai ter aventuras, vai ter muita coisa por aí. Tô voltando devagarzinho com os conteúdos, vocês podem ver que a gente volta. Eu quero ter uma frequência, contatei um time pra ter uma frequência de no mínimo um vídeo por semana. Eu confio que isso vai acontecer em breve. Vambora. Vai deixando aquele like. Valeu. Falou. É nóis. Tchau. Fui. Fui. Fui.